Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade em raios fúrgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor desse igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito a própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Se em teu formoso céu risoio e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, impalvo e do colosso E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol és mãe gentil Pátria amada, Brasil Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, obras e o florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus risonhos lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil de amor eterno seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado E diga o verde louro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas se erguis da justiça a clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem teme quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol és mais gentil Pátria amada, Brasil Brasil!